E um outro ponto, Ruivo, que eu destacaria é a ênfase que a nova lei dá na fase de planejamento da contratação, né? A gente tinha até então um foco muito grande no que a gente chama seleção do fornecedor, que é aquele momento ali onde ocorre a disputa, mas a gente tem trabalhado, você acompanha aqui na secretaria já nos últimos anos, para expandir essas fases preparatórias, né, e reforçá-las. E muita coisa que a gente tinha construído a nível de decreto, instrução normativa nossa, agora foi alçada para a lei. Então, a obrigação de ter um plano anual de contratações, de você ter um documento de oficialização da demanda, de você ter estudos técnicos preliminares, tudo isso vai qualificando a fase de planejamento, certo? Vai obrigando os órgãos a se anteciparem e já começarem a pensar no exercício orçamentário anterior, o que ele pretende comprar no próximo. Então, isso é uma sinalização muito positiva para o mercado, que já pode se preparar, saber o que a administração está pretendendo comprar, né? E é muito útil para os órgãos também, porque, como eu falei, à medida que a gente começa a acumular esse banco de dados de diversos, diversas contratações que vão sendo feitas, os órgãos começam a ter acesso, começam a saber também com antecedência, olha, a União pretende fazer uma grande licitação no ano que vem para comprar o produto X ou serviço Y, eles podem já se antecipar e pedir para participar junto, com isso a gente ganha escala, a gente ganha robustez nas especificações técnicas que são definidas, né? Então, como você bem colocou, é uma plataforma tecnológica que tem um potencial de convergência e isso facilita muito a comunicação entre todos os atores envolvidos aí no processo.